Ai gente que sol quente! Ai eu não aguento a minha pele estacada. E meu cabelo, olha! Não, não põe a cara, é meus pés! Não, não aguenta essa mão ainda. Aí você dá pausa. Ei! Ô vida boa! Menino, você vai afogar! Menino, filho de uma mãe! Desce daí, filho de uma época! Não, não!